Quero trabalhar minha mulher no bota-fé Sou de cabaré, é sou de cabaré Tô indo trabalhar contra o lugar e da mulher Segura aí, segura aí Rádio, solta a vida Eu quero agradecer ao espaço A rádio que me fez esse convite E dizer que estou feliz por estar aqui E queria uma salva de palmas Para essas crianças, para os pais, para as mães Que estão aqui presentes nesta noite, tá bom? E vamos de piseiro, chora aí A minha família não quer me aceitar Só porque eu estou querendo trabalhar Diga só no cabaré Agora como é que eu vou me sustentar Se a minha família não quer aceitar Pois vagabundo que eu saiba não posso virar Essa entreguei o currículo, já mandaram me chamar Que é som de cabaré Que é som de cabaré Quero trabalhar minha mulher no bota-fé Que é som de cabaré Que é som de cabaré Tô indo trabalhar contra a vontade da mulher Que é som de cabaré Que é som de cabaré Quero trabalhar minha mulher no bota-fé Quero trabalhar minha mulher no bota-fé Que é som de cabaré É som de cabaré Como é que eu vou me sustentar É som de cabaré É som de cabaré É som de cabaré Quero trabalhar minha mulher no bota-fé É som de cabaré É som de cabaré O lindo trabalha contra a vontade da mulher Alô, cabeça cena de Amar fi Palá, que é som de cabaré Aô, cabeção de cabaré Alô, cabeção de cabaré